Segunda edição, oferecimento, Hospital Oswaldo Cruz, urologia avançada com equipamento moderno para um diagnóstico preciso. Olá, boa noite pra você, na edição de hoje você vai ver, encontrados três corpos perto dos trilhos da Ferrovia Norte Sul na região centro-norte do estado. Justiça derruba ato que exonerava 2.400 profissionais da saúde. A falta de médicos em quantidade suficiente nos hospitais do estado atinge diretamente a população. Nada de aula sem teto desde o fim do ano letivo passado, escola no sul do estado segue interditada. Nada de aula também para alunos da zona rural de Porto. Na Escola Brasil, até agora, apenas quatro dias de aula. E os riscos de trafegar sobre duas rodas nas rodovias federais que cortam Tocantins. É agora, no J2. Três corpos foram encontrados hoje perto de uma ferrovia em Guaraí. A suspeita é que essas mortes tenham ligação com o assassinato que aconteceu no fim de semana na região. Felipe Baranhão, ao vivo de Araguaína, tem as informações pra gente. Oi, Felipe, boa noite pra você. Tchau. Tchau.